Os índios da tribo Tabajaras vieram de Piripiri Na tribo nós estamos precisando de muitas coisas Uma é consertar lá a aldeia, a casa da aldeia que está muito estourada e aí condição os índios não tem, os Tabajaras E outra também, transporte de carro não tem para se trabalhar lá dentro Representantes de religiões de matriz africana Quando a gente soube do projeto a gente já abraça com alegria porque é um projeto muito importante, muito bom É um projeto no qual as comunidades todas vão poder dizer o que querem, onde querem trabalhar Em comum eles têm a definição de obras que farão parte do OPA Orçamento Participativo de 2024 O projeto abre espaço para a participação direta da população na escolha de obras Onde e como os recursos devem ser utilizados Este ano a meta é destinar 65 milhões de reais A partir de agora, no dia 26 de fevereiro até o dia 27 de março As associações comunitárias das cidades de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriana e Piripiri Vão poder se cadastrar, indicar as três obras prioritárias que eles querem ver votadas No dia 4 de junho nós vamos publicar as obras que foram consideradas tecnicamente viáveis A partir da análise de cada uma das nossas secretarias E a população vai escolher entre essas propostas Conduzidas por cada uma das associações Entre os dias 7 e 17 de junho Uma das grandes novidades de 2024 é a inclusão de três novas cidades no Orçamento Participativo Além de Teresina e Parnaíba, Picos, Floriano e Piripiri Agora já podem apresentar as propostas São cidades com mais de 50 mil habitantes No ano passado, das 675 propostas apresentadas para o Orçamento Participativo 68 foram aprovadas Nós estamos muito felizes aqui com a resposta da comunidade A resposta das associações, das lideranças Com a confiança que eles estão depositando A credibilidade do OPA Todo o processo de cadastramento de entidades, indicação de propostas Análise de viabilidade e votação Deve ser realizada no primeiro semestre deste ano Vão ser 40 milhões para Teresina 10 milhões para Parnaíba e 5 milhões para Picos, Floriano e Piripiri O OPA é o maior e melhor programa de participação popular efetiva Na decisão do Orçamento que nós temos conhecimento no Brasil Tanto que foi premiado nacionalmente Ele conjuga a participação das entidades que sugerem as propostas de obras específicas Nos seus bairros E o voto popular direto através da tecnologia, do WhatsApp, do aplicativo Para poder consolidar-se aquela proposta em sintonia com o povo E depois?